Abra comigo a sua Bíblia, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14 Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra Vamos ler de novo? Você pode ler nessa versão que está aqui? Vamos ler todo mundo junto? Um, dois, três Se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Quantos podem dar uma glória a Deus por essa promessa? Jeremias 29, versículo 4 Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia Então entenda, isso aqui é uma carta que Deus inspira o profeta Jeremias, passa para ele a mensagem E o profeta Jeremias ele coloca em papel e escreve ao seu povo que está exilado na Babilônia O que que Deus quer falar com o povo dele que está exilado e morando na Babilônia? Versículo 5 Construam casas e habitem nelas Plantem jardins e comam seus frutos Casem-se e tenham filhos e filhas Escolham mulheres para casar-se com seus filhos E deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas Multipliquem-se e não diminuam Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei E orem ao Senhor em favor dela Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da sua cidade A prosperidade de vocês depende da prosperidade da sua cidade Se você ama a palavra de Deus diga eu amo a Bíblia Deixa eu trazer uma sinopse, um contexto para você Desta carta, desse conteúdo que o profeta Jeremias está escrevendo O profeta Jeremias escreve isso por volta de 597 antes de Cristo Então entenda que o rei Nabucodonosor Ele fez três grandes incursões e três grandes ataques a Jerusalém No primeiro aconteceu em 603 antes de Cristo Onde ele captura e leva por exemplo Daniel e os seus amigos Então quando essa carta é escrita para o povo de Deus na Babilônia Daniel já estava morando lá e talvez já inserido em alguma área da estrutura política daquele local Porque Daniel foi quase um vice-rei daquele local Então em 603 tem esse primeiro ataque, Daniel capturado e seus amigos São levados para a Babilônia O segundo acontece em 597 O mesmo ano praticamente, a mesma temporada Que essa carta é escrita Nessa segunda incursão, nesse segundo ataque Eles pegam religiosos e políticos de Jerusalém E levam também cativos, prisioneiros de volta para a Babilônia O terceiro acontece em 580 antes de Cristo Quando Jerusalém é totalmente destruída Pelo fogo e pelo ataque feito pela Babilônia Pelo rei Nabucodonosor, aquilo Então Jeremias, no meio desses três ataques Próximo daquele segundo Ele está escrevendo, inspirado por Deus Uma carta a todo o povo de Deus que não morava mais em Jerusalém Estava em terra estranha Vivendo entre um outro povo que não tem a sua fé E a carta dele é uma forma de instruir e dar ânimo àquele povo Porque se a gente está num local que não é nosso Em meio a pessoas que não professam a nossa fé A nossa tendência é se fechar A nossa tendência é se segregar Esperando o dia da salvação O dia da libertação O dia em que alguém vai vir, vai trazer O dia em que o nosso país vier atacar E talvez fazer uma troca diplomática E nos tirar da Babilônia para lá Então muitas vezes quando nós somos exilados Estamos fora do nosso local de convívio Do nosso povo, da nossa fé Do nosso Deus, a nossa tendência É não se misturar com a sociedade Mas esperar uma libertação Só que o profeta amando de Deus escreve assim Ei, casem-se Plantem Edifiquem Empreendam Consiga uma carreira Vai atrás de um emprego Forme uma família Participe da cidade A qual vocês estão participando A qual vocês estão inseridos Não é estranho a gente pensar nisso? Então não é para viver segregado Não é para viver separado Não é para viver longe E Deus está falando Não Eu quero que vocês se misturem Eu quero que vocês entrem Eu quero que vocês casem Que vocês deem seus filhos em casamento Casem seus filhos Eu quero que vocês plantem E colham Porque eu vou dar prosperidade Aonde eu vos coloquei Jeremias aqui de alguma forma Já fazia referência A nossa dupla cidadania Ou seja Existe uma cidadania que você tem no céu Mas existe também uma cidadania na terra Jesus orou um pouco assim E trouxe esse aspecto Quando ele estava falando para os seus discípulos Eu não peço que os tire do mundo Mas que os livre do mal O que Jesus está falando é Vocês não são para ser feitos para se isolarem Não foram feitos para ficar em cavernas Não foram feitos para ter uma fuga Não foram feitos para ficar segregados Pelo contrário Jesus quando ele está falando com os discípulos Em Mateus capítulo 10 Ele vai além Ele fala assim Eu vos enviarei como ovelhas em meio aos lobos Muito obrigado Jesus Só que não Como é que é? Tu não é mais o meu pastor Que nada me falta Que a tua vara e o teu cajado me consolam Como é que Jesus vai falar Que vai nos enviar Como ovelha em meio do lobo Porque o que Jesus está falando Eu quero que vocês Se insiram na sociedade Como ovelhas Então quando eu te mando como ovelha No meio do lobo Não é para o lobo te devorar E nem para você se tornar lobo Quando eu te mando como ovelha No meio do lobo É para você tornar o lobo uma ovelha Como é que o lobo vai se tornar uma ovelha Se as ovelhas não estiverem no meio do lobo Pregando o evangelho para o lobo E falando para tudo isso É por isso que tem um conceito Que chamam a graça da garça Por quê? Porque garça Ela mora no meio da lama Então a graça da garça É morar no meio da lama Mas não sujar as suas vestes Deus nos chamou Como o seu povo Como suas ovelhas escolhidas E falou Vou colocar vocês em um ambiente Que pode ter corrompido Que pode ser sujo Mas vocês não vão se macular Pelo contrário Aquele que está sujo vai ser limpo Aquele que está imundo vai ser purificado Por isso vocês Através dos atos Através do comportamento E da sua palavra Da sua pregação Da minha igreja Vocês vão pegar quem é lobo E transformar em ovelha Quem era lobo e se tornou ovelha Levanta a mão e dá uma glória a Deus aí Deu certo? Deu certo? Então O conceito aqui é isso Vocês estão numa sociedade Temporariamente estão Mas enquanto vocês estão aí E não voltam para a cidadania Para a sua terra do céu Nós estamos aqui enviados Exilados do céu Para o Brasil Deus nos colocou aqui A palavra de Deus para a gente é Comecem a se inserir na sociedade Plantam, empreendam, casem-se Façam conexões Se envolvam com a cidade A qual eu os coloquei Você entende? Durante a infância Juventude da minha mãe A minha mãe Meus avós são Muitos conhecem aqui Meus avós maternos Pastor João Colenda Lemos Irmã Ruth Dores Lemos Do IBAD Eles são fundadores do IBAD E são missionários americanos Enviados para o Brasil Então a minha mãe De alguma forma Ela teve muito contato Com os Estados Unidos E na época da infância dela E da juventude dela Acontecia nos Estados Unidos O que chamavam de Jesus Movement O movimento de Jesus De alguma forma A cultura do Jesus Movement Eu acho que até chegou Ao tempo da Nayane Enquanto a Nayane morava lá Porque eu vi na igreja dela Um pouco desses aspectos O que é o Jesus Movement? É o seguinte Jesus vai voltar A volta dele é iminente Para que eu vou estudar no colégio? Vou perder meu tempo Eu não preciso de uma carreira Eu preciso de um chamado Para que eu vou me casar? Para que eu vou atrás de uma carreira? Para que eu vou atrás de um emprego? Eu não preciso de um emprego Eu preciso de um ministério Então, o que eles falavam é Jesus está voltando Não, vamos perder tempo Vamos nos preparar Vamos pregar Vamos ir para a igreja Vamos louvar o Senhor Vamos nos preparar Só que esse pensamento Trouxe efeitos colaterais terríveis Para a sociedade Não, não é para estudar Não é para ter carreira Não é para se casar Não é misturar com as pessoas Por quê? Não, porque Jesus já vai voltar Se você fizer isso Você vai estar perdendo seu tempo Deus te chamou para o ministério De pregação do evangelho Não precisa ser garçom Não precisa ser motorista Porque daqui a pouco Jesus vai voltar Mas quando eu leio a Bíblia Eu não vejo Jesus pregando isso É o contrário Jesus prega O contrário disso Jesus fala assim Ocupem Povoem Enquanto eu não retorno para a terra Para levar vocês Ocupem a terra Plantem na terra Edifiquem na terra Empreendam na terra Então, Jesus não promoveu o isolamento Jesus promoveu a permeação É por isso que ele chama a gente De sal da terra Como é que um sal vai salgar Sem estar misturado Se você vai num restaurante E não tem sal na batata frita Você pode trazer um sal O garçom traz o sal Você fala Bota num pires aqui separado É assim que salga? Não Você pega e você espalha No meio da batatinha No meio da salada Glória a Deus Já estou ficando com fome aqui Falando dessas coisas A gente coloca e mistura no meio Por quê? Porque o sal só salga a comida Quando ela está permeando a comida Quando ela está misturada com a comida Quando ela está com o meio da comida E o sal naquele tempo E até hoje Não tem apenas a função de salgar Tem a função de preservar Naquele tempo não tinha freezer nem geladeira Como é que eu preservo uma carne de não apodrecer? Eu coloco ela no sal Quem conhece? Eu sou lá do norte do país A gente faz muito carne de sol Carne de sol Mete no sal E bota no sol Ela não vai apodrecer Por quê? Porque o sal vai preservar Os ingredientes E a integridade da carne E quando você vai no supermercado E quer comprar um bacalhau Já viu que ele é cheio de sal Você tem que dessalgar Por quê? Porque ele está fora da geladeira Se ele não tem sal Ele apodrece É por isso que colocam no sal Então o que Jesus está falando é Primeiro Eu quero que vocês estejam no meio da sociedade Para mudar o tempero da sociedade Mas ao mesmo tempo Vocês vão preservar Pastor Mesmo com tanta igreja E tanto crente Tem tanto crime Tem tanta prostituição Tem tanta corrupção É verdade Agora você imagina Sem os crentes Isso aqui já estaria apodrecido Meu irmão É por isso que Jesus está falando Vocês no meio Estão preservando ainda Mesmo com tanto crente Já está tão ruim assim Sem crente Isso aqui não ia prestar Para exatamente nada Deus manda a nossa igreja falar Não vamos nos eximir De ter relacionamentos De ir para a empresa De empreender De estar no meio da sociedade Porque nós somos sal Naquele local Mas nós também vamos preservar Se não fosse a igreja São José dos Campos Já estaria podre O Brasil já estaria podre Já estaria cheirando mal Não se isolem Permeiem Estejam participativos E esse ensinamento de Jesus Por várias gerações Por séculos e séculos Tiveram outros ensinamentos Que confrontavam ele Que iam de contra ele Por exemplo No século quinto Tinha um homem chamado Simeão Também conhecido como Estilita Estilita significa Morador de pilar Morador de coluna O que esse cara fez? Esse cara era um pastor Era um religioso Era um líder Mas ele entendeu Que a mortificação da carne A santificação Ela não pode ser feita No meio da sociedade Ela só pode ser feita Se você se isolar E você mortificar Assim então a sua carne O que ele fez? Foi para o meio do deserto Encontrou uma construção Antiga e abandonada E tinha nessa construção Um pilar Bem largo de diâmetro E alto 15 metros de altura Sabe o que ele fez? Ele fez morada naquele local Ele morou por anos e anos Em cima daquele pilar E ele meditava E ele orava E ele pregava lá de cima Para todos os seus seguidores E discípulos Que ficaram conhecidos depois Como os santos dos pilares Que eles entendiam Da mesma forma Para a gente se santificar A gente tem que se isolar Fugir Se agregar da sociedade Somente assim Podemos ficar santos Porque eles acreditavam Que a segregação E o distanciamento É o que trazia A mortificação da carne E inspirando uma legião De seguidores Um dos seguidores mais conhecidos Depois você vai no Google E coloca tudo isso Para você ver Que história interessante Tinha um homem chamado Anatol de França Que morava na França Ele começou a entender E seguir esse cara No quinto século E aí como não tinha Na cidade dele Nenhum pilar grande Que desse para ele morar Nenhum pilar que desse para ele subir E ficar habitando ali O que ele imaginou? Bem, já que eu não tenho aqui Eu vou fazer dentro de casa Ele subiu na mesa de jantar Da sala da casa dele Enquanto a mãe e os filhos Estavam fora Os filhos estavam estudando A mãe estava fora Fazendo alguma coisa A esposa dele Ele fez todo um negócio Uma preparação Todo um altar E ficou em cima Da mesa da sala de jantar Falando Tá aqui Eu vou fazer dentro de casa A minha coluna E a minha estilita Aí quando a esposa dele Chegou em casa Talvez ele era parecido Com a minha esposa Naiane Quando chegou Ela falou assim Que palhaçada é essa? O que você está fazendo Em cima dessa mesa? Pode logo Sair desse local E aí ele escreveu Em seu diário Que é famoso Uma célebre frase Que eu vou dizer pra você Como ele escreveu Abre aspas Eu logo percebi Que é muito difícil Você se tornar um santo Dentro da sua própria casa Morando junto com a sua mulher E com seus filhos Agora eu vejo Porque Simeão Foi pro meio do deserto Pra se santificar E tem gente pregando isso Até hoje Quer santificar? Quer ser separado e puro? Sai do meio da sociedade Foge de todo mundo Vai pros monges Lá no monastério Lá pros locais Lá pra um local Que ninguém te vê Sobe e não tem contato Com ninguém Só assim você vai se santificar Só que você entende Hoje nós precisamos De santos também Só que Jesus Não chama a gente Pra santificar Em meio ao deserto E em cima de colunas Hoje Deus não quer santo de pilar Hoje Deus quer santo Dentro de colégio Deus quer santo Dentro de táxi Deus quer santo Dentro da faculdade Da escola Da empresa Do ônibus Da igreja Do congresso nacional Do palácio do planalto Do STF Então Jesus Não chama a gente Pra fugir Pra se santificar Ele fala Entra no meio Permeia Se envolva E lá dentro Você vai mudar tudo isso Eu posso profetizar isso? Deus vai levantar pessoas Na nossa igreja Pra ocupar Várias lugares Da nossa sociedade E lá eles vão ser ovelha E lá eles vão ser sal E lá eles vão ser luz E lá eles vão fazer a diferença Porque Deus Não nos chama Pra sermos separados Entrem no meio Da sociedade Que transforma a sociedade De dentro Para fora Lembrando que No tempo de Nabucodonosor Era um totalitarismo Lá ele era lei Hoje a gente tem um luxo Chamado democracia Ou seja Eu começo E eu consigo fazer A minha vontade E a minha voz Ser escutada Através Do meu voto Temos que dar voz A nossa fé E nós damos voz A nossa fé Através do nosso voto Fala pra pessoa Do teu lado A tua voz É o teu voto Pastor eu vou orar Ora Mas vota É orar E votar Porque se você ora Sem votar É a mesma coisa Que eu rego Um chão Que não tem nenhuma semente Eu estou regando 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 Com a minha oração Qual semente você lançou Pra aquele local Porque a oração Não é a semente Pra escolher Os governantes É o voto Que é a semente E a ação Que você vai escolher Os governantes Mas depois de você Lançar essa semente Você ora Pra que Deus abençoe Melhor do que orar Pelos governantes É escolher o governante E depois orar por ele É se envolver Com as grandes decisões E decisões sensíveis Que nós vivemos Na nossa terra Jeremias capítulo 29 Versículo 7 Busquem a prosperidade Da cidade A qual eu os deportei Orem ao Senhor Em favor dela Porque a prosperidade De vocês depende Da prosperidade Da sua cidade Isso quer dizer Que a minha casa Só vai ser segura Se a minha cidade For segura A minha casa Só vai prosperar Se a minha cidade Prosperar A minha casa Só vai ter paz O texto É tácito Ore pela paz Mas a cidade A cidade de vocês O que Deus O que Deus está propondo Com a minha carteira Com a minha carteira De votante Com o título De eleitor Para você A votação As mudanças Que vocês precisam Na terra Eu vou trazer Para vocês E é vocês Que vão fazer Existem decisões Que Deus toma Pela sabedoria Pela soberania E pela onipotência E onisciência dele E ponto final Mas quando a gente Fala de modificações Na terra Na cidade Lembra daquele texto E eu sempre falei Isso aqui na igreja Em Gênesis Diz que Deus trazia No jardim do Éden Todos os animais Até Adão E Adão os nomeava E conforme Adão Nomeava Assim era Adão Qual nome tu dá Para esse animal aqui Cachorro Amém E para esse gato Amém Qual nome você dá Para isso Urubu Amém Qual nome você dá Para isso aqui Cavalo Amém Então existem situações Que Deus não toma A decisão Ele traz você Para o ambiente E fala O nome que você Colocar na unida Ok Eu vou dizer amém Não é uma decisão minha É uma decisão de vocês Então existem coisas Que nós vamos decidir Pelo nosso país E pela nossa cidade Ou seja Deus fala Vocês serão os mediadores Para que a vontade Do reino dos céus Se manifeste Aqui na terra Intercessores Intermediadores Inter quer dizer Eu estou no meio Daquilo que acontece No céu E daquilo que acontece Aqui na terra Jesus teve esse papel Para a nossa salvação Mas agora Para a prosperidade Da nossa cidade É Deus falando Vocês vão ser Os intermediadores Disso tudo É vocês que vão Manifestar a minha vontade Aqui do céu E torná-la na terra Oração do Pai nosso Que estás no céu Certificado seja o teu nome Venha a nós O teu reino Não é o teu reino Da terra que sobe para o céu É o reino do céu Que desce para a terra E Deus usa cada um de nós Para que o reino dos céus Seja manifestado Aqui na terra Ou seja Esse é o meu papel Como cidadão do céu E cidadão da terra Dupla cidadania Eu tenho que fazer Com que o meu país Do céu Se manifesta no Brasil O meu país Terreno Agora Para questões terrenas Cívicas Da cidadania Deus escolheu A mim e a você Deus escolheu A igreja E otorgou A cada um de nós Esse papel E essa responsabilidade Ou seja Existem coisas Que as políticas públicas Resolvem Que os candidatos Resolvem E que os partidos Resolvem E é responsabilidade Deles E nós temos que exercer O nosso papel Para nomeá-los Para resolver os problemas Terrenos Só que nem tudo Que a gente vive na terra É problema terreno A Bíblia nos fala muito Sobre as perplexidades Coisas que acontecem Como sinal do fim Dos tempos Você entende que Depois que Jesus subiu Desde que Jesus subiu Para o céu Já é o fim dos tempos Porque para ele Um dia É como se fosse mil anos Ou seja Você fala Mas eu estou em 2020 Jesus não voltou Para ele foram dois dias Só que passaram Então desde lá A gente tem sinal Do fim dos tempos Mas o sinal Do fim dos tempos Não é algo Que é controlado Pelo reino Terreno São sinais E perplexidades Que é controlado Pelo reino Sobrenatural Então para as coisas Da terra Quem dá solução É o nosso voto Mas para a coisa do céu Quem dá solução É a igreja Perplexidades Não adianta a gente esperar Que presidentes Que senadores Que governadores Que deputados Resolvam problemas Que Deus colocou na mão Da igreja Para resolver O grande problema É que a gente quer terceirizar Uma responsabilidade Nossa E Deus está instruindo Existem coisas terrenas E a responsabilidade de vocês Nomear E cobrar o candidato E o governante Mas existem coisas Que eu Deus Vou cobrar da minha igreja Porque eu coloquei O poder e a autoridade Nas mãos de vocês O que é isso pastor? O que são perplexidades? Que o senhor disse Que políticas públicas Não resolvem A gente acha que guerras Conflitos Pandemias São coisas que governos resolvem Aí o senhor fala Não Esse é o sinal Do fim dos tempos Não tem como parar Não tem como Governos segurarem isso Você lembra Que Jesus falava Pedintes Pobres Pessoas na rua Vocês sempre terão isso A gente se engana Quando a gente acha Que um presidente Um governador E tudo Embora a gente Deve procurar isso Vai acabar com o problema De gente morando na rua E de fome No mundo Não vai Jesus falou Vocês sempre terão Eles com vocês Porque isso é uma perplexidade Não da terra E do céu E quem é que resolve Essa ferida da terra Não é um governante Não é um presidente Não é um político É minha igreja Eu vou provar pra você Uma pessoa Deu glória a Deus É porque você está falando Onde é que o pastor André Quer chegar Você entende Deus Votou em cada um de nós Elegeu cada um de nós Pra fazer na terra O que o governo humano Não consegue fazer Pra agir na terra Como cidadão do céu Pra manifestar na terra Aquilo que acontece no céu E pastor Como é que a gente Soluciona As perplexidades do mundo Na verdade Que perplexidades são essas Vou dar um exemplo pra você Ezequiel 22 Versículo 29 a 30 Ezequiel 22 29 a 30 Diz assim O povo da terra Pratica extorsão E anda roubando Fazem violência Aos pobres e necessitados E injustamente Oprimem os estrangeiros Parece que foi escrito Hoje isso aqui Tweetaram hoje isso aqui Vou ler pra você de novo O que ele está escrevendo Veja se isso é um problema Lá de trás De 600 antes de Cristo Ou de agora O povo da terra Pratica extorsão Anda roubando Fazem violência Aos pobres e necessitados E injustamente Oprimem os estrangeiros Procurei eles Procurei entre eles Olha o que Deus está falando Eu procurei Nesse ambiente De extorsão De mentira De roubo De xenofobia Eu procurei Nesse ambiente Um homem Que reconstruísse a muralha E se colocasse Na brecha Diante de mim Eu procurei Um intermediador Alguém que se colocasse Entre a vontade do céu E o que acontece Na terra E Deus está falando Procurei entre eles Alguém que reconstruísse A muralha Que se colocasse Na brecha Diante de mim A favor desta terra Para que eu não destruísse Mas eu não encontrei Ninguém Eu não encontrei Ninguém que se colocasse Na brecha Que se colocasse No meio Que se colocasse Como intermediador Da minha vontade Do céu Para pegar minha vontade E materializar Aí na terra Deus está procurando Lá do céu Homens e mulheres Uma igreja Que fala Senhor Qual é o papel social De cidadão do céu Que eu preciso ter Para mudar os problemas E as perplexidades Da terra Que políticas públicas Que políticos E governantes Não vão conseguir resolver Porque Deus está Procurando pessoas Para fazer a diferença E a minha pergunta Ele vai encontrar Nessa igreja Nessa noite Pessoas que falam Eu me coloco nessa brecha Eu me coloco no meio Eu quero intermediar A vontade do céu Eu quero intermediar O agir de Deus Eu quero que Deus Inclua a mim Naquilo que Ele está Realizando aqui Na terra Porque gente A terra está doente Desde que Jesus voltou Rumores de guerra Sinal do fim dos tempos A guerra está doente Com pandemias Com pestes Com pragas Com desrespeito Com polarização Com corrupção E Deus está buscando Pessoas Que resolvam Este problema Que políticos humanos E leis aqui da terra Não vão conseguir Resolver Pastor Quem vai ser Essa solução? Jesus, né? Não Jesus já fez o papel De intermediador dele Ele já pegou E já comprou E ele já morreu por nós E já vai nos levar Para o céu Quando nós estamos Debaixo do seu sangue Mas para consertar a terra Não é Jesus Somos nós Enquanto somos Cidadãos terrenos Com cidadania Do céu Somos nós Existe uma responsabilidade Da igreja Então Problemas terrenos Eu resolvo com o meu voto E com a minha cobrança A quem eu votei E as perplexidades Que não são naturais Que não são terrenas Pastor Como é que a gente resolve Essa proeza? Como é que a gente Sara as feridas Que existem na terra? Como é que a gente Resolve problemas Que governo após governo Partido após partido Centro, meio Esquerda, direita Centro, meio Desde sempre A gente não conseguiu Resolver o problema De fome, de prostituição De distribuição de renda De pessoas pobres De gente roubando De gente matando De gente abortando A gente nunca conseguiu 2022 E parece que só vai piorando Pastor Então você entende? Isso não é um problema Que a gente resolve com voto Porque não é uma perplexidade Terrena Como é que a gente Sara a nação? Nós lemos o texto Bota pra mim, Nath Segundo Crônicas Versículo 17 Versículo 7 Capítulo 7 Perdão Versículo 14 E Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face Se afastar dos maus caminhos Do céu Eu ouvirei Eu perdoarei primeiro O pecado E eu vou o que? Sarar a sua terra Eu não sei se você Prestou atenção No que o texto diz Olha que fantástico Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome A solução Não está no arrependimento Dos pecadores do mundo O que o texto está falando É Eu não preciso que o mundo inteiro Ore por mim Eu preciso só que a minha igreja Ore por mim Porque é o meu povo E eles são chamados Pelo meu nome Só a igreja Orando Se humilhando Desviando os maus caminhos Se a gente buscar isso Nós temos a solução Para sarar o Brasil Não é? É terra Quer sarar o Brasil? A igreja sozinha Sem necessidade De políticas públicas Consegue resolver Grandes problemas De perplexidades Que não são provenientes De coisas terrenas Que não são coisas naturais O que Deus está falando é Eu não preciso que pecadores Eu não preciso que corruptos Se Ah vamos orar Para Deus pegar e aqui E salvar aquele cara E Deus Ah quem sabe um grande empresário A gente ora Ele vai se converter A gente vai orar Para todo o STF se converter Deus está falando Não é isso que vai trazer a solução Você quer trazer a solução para a terra Não é quando o pessoal do mundo Se converte É quando a minha igreja Se humilha É quando a minha igreja Ora É quando a minha igreja Me busca É quando a minha igreja Se desvia dos maus caminhos É quando a minha igreja Deixa de pecar Quando a minha igreja Entender Que o papel de mudança Para sarar a terra Já está na mão dela A chave já está na nossa mão Como igreja Vamos ler o texto Se o meu povo Que se chama pelo Meu nome Se humilhar Ora buscar a minha face Desvia dos maus caminhos Então eu virei do céu Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Se a igreja fizer isso aqui O Brasil vai mudar São José dos Campos vai mudar Tudo vai mudar Então O meu voto Coloca políticos Para solucionar problemas naturais E terrenos Mas a minha oração Mas a minha humilhação Mas a minha busca Mas eu me desviar dos maus caminhos Isso vai trazer solução E botar na mão da igreja A solução Das perplexidades Deste mundo Você entendeu isso? Não outorgue para terceiros Algo que Deus colocou Na nossa mão Não temos expectativa Que A, B ou C Partido A ou B ou C Vai resolver algo Que Deus está falando Ei, vocês sempre terão isso aqui Essa ferida aqui Nunca vai sair Independente se é para eles De primeiro mundo Ou de terceiro mundo Vocês nunca conseguirão Se livrar disso Porque não é um problema natural E políticas públicas Não resolvem problemas De perplexidade Sobrenaturais Só quando a minha igreja Entender Que ela pode entrar Dentro de uma dimensão Sobrenatural De uma dimensão espiritual E ao humilhar E ao orar E ao me buscar Eu vou ouvir Eu vou olhar Eu vou perdoar pecado E eu vou sarar A terra Fique de pé comigo por favor Deus não espera Uma postura dos pecadores Deus espera Uma postura dos salvos Da sua igreja Pastor A gente tem que mudar Não, não, não Está na mão da igreja Será que a gente pode Bater no peito E falar Isso aqui é responsabilidade minha?